Há pessoas que nascem para construir histórias, né? E outros para ser história. Definitivamente, Dan Aérico Lobão é essa segunda opção. Fazer história em todo o contexto de entendimento sobre essa temática, sustentabilidade, cacau, cabruca. Mas Dan, todo mestre, aprendeu com mestres, né? Conheceu histórias, vivenciou experiências e ao longo da nossa entrevista você cita muitas pessoas. Conta um pouco sobre personagens, pessoas que te ajudaram nessa caminhada, que trabalharam junto contigo, né? Que te ajudaram a fortalecer esses conceitos. Galinda, você fez um pedido que não é fácil, não, de você fazer referência. Eu peço desculpa até àqueles que não citaram mais essa história da sua caminhada de vida, né? Eu sou reencarnacionista, então eu sei que tem vidas passadas aí que tem irresponsabilidade futura. Talvez eu fique tanto preocupado com o projeto que eu quero voltar para ele na condição melhor. Mas fora nisso, nessa existência agora, né? Eu devo assim, eu fico analisando algumas atitudes minhas, algumas formas. Tem muitas influências, né? Por exemplo, minha família. Minha família é a base do meu processo, né? Eu tenho meus avós. O meu avô paterno foi homem na área jurídica, ele foi desembargador, na época que o juiz andava de ônibus. E ele me ensinou muito a retidão, a coisa, e a trabalhar com isenção, né? Foi uma coisa interessante, algumas coisas que ele... Algumas coisas que eu faço questão, às vezes, de apresentar aos meus amigos, somente aos meus chefes, que é meu avô. Eu digo a esse meu avô paterno. Eu dizia para ele, olha, meu avô diz o seguinte, toda vez que você estiver diante de autoridade, faça um pedido. Vai que é atento e muda a sua história e não fica essa focaria que está aí a vida inteira. Ele dizia assim porque, naquele tempo, ele me alertava muito do risco da união do serviço público com a iniciativa privada e o medo da palavra, que não era tão difundida na época a opção, mas dos benefícios pessoais que você pode tirar. Então, ele sempre me alertou para isso. Falando que era para ser um servidor, no trabalho que nós fizéssemos, um servidor da sociedade. Meu pai foi de banco, então aquele homem deu reto, sim, sim, não, não, centavos. Minha mãe, professora, exigia aquela coisa de eu estar fazendo o melhor que a minha condição permitia de conhecimento, de estudo e tudo. Meu avô paterno, meu avô materno, era da área de contabilidade, então um cara de muita retidão das coisas, de contar. Então, eu vivi muito nesse meio. Minha avó materno era uma pessoa que veio de uma mistura de raças, mas muito forte, a coisa índia do valor local, da família, do respeito. Então, essa foi a minha formação familiar, né? Eu tive três filhos e tenho ainda três filhos fantásticos e eu revelo isso a eles hoje, que eu aprendi mais com eles do que eu ensinei. Achei que estava me ensinando como pai, mas, na verdade, está aprendendo. Mudei minha forma de viver por causa deles. Então, eu entendo que eu me moldei para que eles pudessem ter orgulho, assim, de não me ver no erro, dando exemplo, pelo acerto, pela atitude. Aqui, a atitude arrasta a palavra, né? Convence, mas a atitude, isso eu trouxe meus avós e passei para meus filhos e fui brindado divinamente. Eu acho que coloco Deus em todo o processo, mas aqui, sete netas. Meu Deus, coisa maravilhosa. Aí, eu tenho sete netas. Aí, um amigo meu sempre brinca e diz assim, filho, só presta para isso, para dar neto para a gente. A função de filho é dar neto, não é outra, não. Então, eu agradeço. Aí, meus filhos, é sete netas, sete mulheres. Então, sete netas, realmente, um brinco. Sinto muito que duas moram em São Paulo. Eu só vejo por fotos, né? Também nessa pandemia. E vem uma formação acadêmica, que eu saio daqui para estudar agronomia e volto como engenheiro forestal, pensando na região, realmente, na exploração. O meu amigo Alisson, o que mais gosta de gozar comigo, ele diz que toda vez que conversa comigo, ele ouve o barulho da motosserra debaixo da mesa. Mas não é isso. Porque é a formação que a gente tem de saber usar o recurso e aproveitar o recurso, né? Então, essa é a formação que eu tive. E aí, eu tenho essa linha de percepção do que a região criou. E o agradecimento de estar aqui nessa região. Realmente, todo o meu foco, eu não sou um cara de muito viajar, não conheço muito lá, mas de entender e estudar isso aqui. Nós levamos muito tempo entendendo e estudando esse processo para nós chegarmos até aqui. Entendeu? É um reconhecimento a essa região, um agradecimento. E a compreensão de que eu tenho meu débito social e que eu quero pagar. Então, eu preciso fazer. Um deles é convencer ao cocaucultor desse legado que ele tem na mão. Não é de Dan, é da região. A região realmente construiu algo exemplar e que não tem similar no mundo. Então, nós temos que sair dessa atitude de que vamos encontrar o perfeito lá fora. É aqui o perfeito. É aqui. Esse é o sistema. E que cacau é apenas o âncora. E não deve ser explorado esse sistema como se fosse uma monocultura de monoproduto. O próprio cacau é poliproduto. E o sistema mais ainda. E nós podemos atender a todo o sistema, toda a exigência do mundo hoje em sustentabilidade. E podemos ainda ajudar. E com toda essa crise, nós podemos ajudar o Brasil. Essa região. Gerando conhecimentos e, ao mesmo tempo, exportando essa forma de conduzir, de criar e de fazer agricultura de uma forma sustentável. Desse grupo, que eu sempre faço referência à CNPC, porque foi um lugar realmente muito interessante, de muita criação, de muita geração de trabalhos e de conhecimento, ela se estende e chega a um ponto maior hoje. É que é, que eu digo assim, nós temos um projeto, que essa placa abrigou esse projeto, que não é unicamente dela. Já é sempre, nós trabalhamos sempre de uma forma diversa, interinstitucional, que é titulado como Projeto Barro Preto. Mas, na verdade, é a grande esperança esse projeto, porque esse projeto influenciou a lei, lembra que eu contei da lei? A instrução normativa que foi criada e que nós devemos a bons profissionais de outras instituições, vamos dizer, do Ibama, que ele não pôde participar muito porque não fazia parte do Pacto Federativo, que é transito para o Inema, mas do Marco Aurélio, o engenheiro florestal do Inema, fantástico esse profissional. O Herman, que é um biólogo da fiscalização do Inema, o Nelo de Salvador, que é da regulação, e agora o Everson, que é um rapaz novo, novo assim, em relação a esse cabelo branco, mas que entra para nos ajudar. Então, a união dessas instituições, CEPLAC e Inema, e, no momento que foi do Projeto Barro Preto, foi a MAS que entrou com recursos, mas envolveu o sindicato rural, envolveu a Prefeitura, envolveu a CEPLAC, e criamos a materialização da conservação produtiva. E hoje esse projeto, imagine que a CEPLAC deverá olhar com mais carinho, porque ele representa exatamente o que nós podemos seguir, que é a forma legal, correta, mas a exploração madeireira dentro do sistema cabruco. A cabruca não vai suportar uma exploração como se foi feito na década de 70, para atingir as serrarias, é para atingir a movelaria fina, são tiradas excepcionais no ciclo do cacau, não na velocidade desse dragão devorador de madeira, que é a construção civil. É na outra área, é na arte dos velhos carpinteiros, dos macineiros locais. Então, a cabruca atende. Ninguém está plantando jacarandá, a cabruca pode se dar o luxo de plantar jacarandá. Pau Brasil, Perola, Braúna, Sucupira, Palmafins, todos os que eu falei são espécies raras ou ameaçadas de extensão, e que podem estar na cabruca. E as que ainda aqui estão na cabruca. As que ainda remanecem na região de Cacaueira estão na cabruca. E esse projeto visa isso, visa a fiscalização, visa o aproveitamento, e agora o novo desafio que nós temos, que é a munilha. Tudo que se fala é munilha. Lhe digo, é um fungo, não é a minha área, com todo respeito aos meus colegas, mas é um fungo que não tem solução imediata. Vai ter que ser no entendimento desse fungo, que o projeto que eu malo está fazendo, a genética associada a isso, mas isso é lento, porque é um trabalho que leva 10 anos para se desenvolver uma variedade, um material com uma certa tolerância, e o fungo pode mudar rapidamente, fazer a mutação e se tornar vulnerável. O que tem que entender é que, mesmo essa dificuldade, nós temos que continuar tentando, mas temos que trabalhar o manejo da água. É um fungo e ele exige condições especiais. E nós temos que saber essas condições para deixar ela o mais insalubre para o fungo e retardar essa caminhada. Aí só tem uma coisa, é orientação técnica, é repetição. E o Barro Preto se propõe a isso, porque já pensa nisso. Nós temos profissionais olhando para isso, de podermos colocar áreas demonstrativas dentro dessa área de exploração de alta produtividade, porque se nós não produzimos 150 a 200 arrobas por hectare, nós vamos ter dificuldades, porque o fungo exige mais recurso. E recurso é para a produção. Entendeu? Então, nós podemos agregar valores à carcultura. Por exemplo, as árvores podem ser exploradas. Vamos dizer, nós temos aqui um colega nosso, um anjo, fantástico de conhecimento de orquídeas. Ele diz, Dan, todo o pé de cacau deveria ter entre 5 a 20 árvores, orquídeas, e que nós temos que tirar e jogar fora. Olha só, então, é agregação. É cacau? É cacau. É surpresa de cacau. Mas não é o fruto cacau, é cacau de cultura. É sistema agroflorestal. Então, nós temos que nos apropriarmos disso rapidamente e enfrentarmos, ou seja, corrigirmos os desvios que tem das políticas públicas e da legislação. Isso é normal. Mas chegamos até aqui sem as pessoas entenderem isso. Agora nós temos um caminho à frente. E nós podemos, sim, aumentar a produtividade e, principalmente, a lucratividade. E a lucratividade quer dizer usar o sistema com tudo o que ele permite. E essas pessoas, esses amigos que ajudaram a chegar até aqui é que realmente nos fortalecem. Mas o tempo é curto. Eu não sei qual é a marcha do ataque da munilha. É um exército invadindo. Qual o tempo dele? Eu não sei. Vamos recriar o máximo de resistências, de dificuldades, mas aqui nós temos que nos preparar para ir sem desespero. Hoje nós temos o controle da vassoura de bruxa que já ajuda muito no controle do manejo. Mas nós precisamos dos técnicos no campo ensinando a isso. Eu não sei como, se a CEPLAC, se a direção, vai caminhar nesse sentido ou se é uma outra instituição, mas não pode ficar jogada ao lento. Exatamente. Todas essas batalhas, todas essas voadeiras, todas essas conquistas é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de todos que focam, direcionam esse pensamento, essa consciência. E, Dan, ao longo da sua trajetória, pessoas fizeram parte da sua vida e você fez parte da vida de muitas pessoas também. E aqui eu tenho dois depoimentos. Eu queria que você assistisse e depois você comentasse sobre elas. Pode ser? Dan Érico Vieira Petitulubão. Um grande amigo. Mas que amigo. Conheço o Dan desde quando? Não sei. Desde sempre. Desde sempre. Olha, uma pessoa dona de uma energia, sabe, tão boa, tão boa, que é prazeroso estar perto dele. E agora, com esse trabalho que ele está fazendo da conservação produtiva, ou seja, vamos produzir e proteger a natureza ao mesmo tempo, ou seja, equilíbrio. É a cara de Dan. É uma pessoa equilibrada. É uma pessoa com o juízo no lugar certo. Não é à toa que eu gosto muito, mas muito dele. O redescobri, depois de muitos anos, e foi um prazer enorme que isso tenha acontecido. Essa redescoberta foi, assim, uma maravilha. Danzinho, eu gosto muito de você. Deu um monte de uma família ativa na região Cacauê. O pai dela fez parte da criação dessa plaque, né? Ela tem uma irmã, Sônia, que duas são da minha geração. Mas Sônia era mais pai. Nós fazemos essa região aqui. O Jardim da Prefeitura, que hoje é do Banco do Brasil, era a grande referência. E hoje esse grupo se reuniu novamente, chamado outubro dos anos 60 e 70. Que hoje está com 60, 70 anos. A Isabel é uma energia, essa menina. E ela conseguiu reunir amigos aí, agora discutindo esse cacau, sustentabilidade, caminhos. Um cara que nós não podemos esquecer, Carlos Aquino, que é filho do primeiro agrônomo instalado na região Cacauê. Que é o mestre Aquino, que é o pai dele, falecido. E ele é agrônomo também, mas é um consultor internacional. Que a vida inteira, ele sempre esteve disponível e sempre acionado pela região Cacauê. Para poder nos ajudar a captar recursos. E agora está de novo pensando. Está de novo olhando essa região com o potencial que ela tem e com a capacidade que ele tem. E Isabel é essa pessoa, realmente carinhosa, mas ela está reunindo pessoas, pensando na região Cacauê. Brigando recentemente, foi ao presidente, levou o Nibis lá para o presidente. É uma pessoa guerreira, Isabel é guerreira. Ainda bem que ela está usando o legado da família dela e pensando na região. E bom se ela conseguisse agora unir mais agricultores nessa luta para a região Cacauê. Então precisamos, nós estamos mais unidos. As suas opiniões são sérias, tem solução, mas precisamos nos unir mais. Exato. E tem esse outro cidadão aqui que você falou dele algumas vezes. Caliana, é notório saber de que você está aí diante de um grande cidadão. Vamos dizer assim, os nossos senhores sênios da ciência, da pesquisa. E dança e destaque entre eles. Por uma razão muito simples. Dan tem uma espiritualidade formidável, fora da média. Dan é um bom pai de família, um grande amigo. E mais ainda, Dan eu diria que é um quebrador de correntes. É aquele cara que nos ambientes tensos, de discussões, de contraditórios, de imposições. Dan consegue só com sua presença harmonizar qualquer ambiente que porventura esteja ali carregado, que esteja tenso ou que esteja em desarmonia. Fica muita vontade de poder falar de Dan e de dizer o quão importante ele é e que ser humano maravilhoso ele é. Tanto para a ciência, quanto para os amigos, quanto para a família. E Dan sintetiza isso como esse grande pai de família que ele é. Dan, talvez ele não saiba, mas ele tem uma importância muito grande na minha vida, na vida de minha família. Dan, apesar de algum tempo a gente, às vezes se afastar, porque são mais de 20 anos, a gente se reaproxima de novo, mas sempre naquele objetivo comum. Então, aquele dia que eu liguei para ele, que ele pediu que eu fosse à casa dele, parece que em 92 eu fui em 93, ali eu mudei o curso da minha vida. Talvez eu não tivesse, vamos dizer assim, consolidado minha vida profissional, se não fosse essa interrupção e essa mudança de rota que foi provocada por esse cidadão. E que a ciência, a humanidade e as pessoas devem muito a esse rapaz, esse jovem senhor que está aí ao seu lado. É o Lomboteiro. Olha, o Lomboteiro é um negócio que você tem que compreender. Ele é diferente. O Lomboteiro é diferente. Havia até uma brincadeira com ele, que nós não conseguimos tirar dele. Ele chegou aqui com uma ONG chamada Poturuna, pelo menos é que ele arrumou esse nome. Aí é uma voz da ação danada com ele em relação a isso. Mas é longo, é longo e assim, quando eu não tiver uma ideia, preste atenção. Ele geralmente, a maioria das vezes que ele vem com uma ideia, é algo maior do que o que você está vendo e percebendo. E ele é assim, ele fica naquela coisa mostrando que você não... Ou seja, ele respeita a nossa incapacidade de perceber. Aí ele vai falando, vai falando. Aí um dia ele zanga. Um dia ele zanga com você e aí ele externa esse negócio. Então, é uma coisa que ele nos ensinou muito bacana. Porque às vezes nós somos muito corporativistas. Eu sou muito barrista, né? Eu sou barrista, eu sou, assim, minha cidade, minha coisa. Eu não boto gasolina letra. Se o carro estiver acabando lá, eu boto só para chegar em tabuna. Eu tenho esse negócio regional, essa coisa dele. E a ONG tem essa coisa mais ampla. Ele tem uma visão mais ampla, mais holística, mais aberta. Eu diria que Dan foi o cara que mudou o curso da minha história. E vou explicar por quê. 92 foi um período onde a região entrou na crise. Aquela região do ano 90, início do ano 90. Quando a região entrou em crise com a vassoura de bruxa. Então as serrarias vieram do Espírito Santo em massa para a região. E eu iniciei ali minha vida ambiental, minha vida ativista. A gente começou a enfrentar as madeireiras ali na região de Camacã. Eu tinha ido a São Paulo. Eu tinha conversado com o pessoal lá. Eu tinha ajudado a montar alguns trabalhos da SOS Mata Atlântica. E eles me pediram que eu procurasse um grupo em Leos. Nesse percurso, um amigo meu me falou de um projeto que estava acontecendo em Tabuna. E que eu fosse conversar com o pessoal. E me deu o número de Carlos Aquino. Eu liguei para Carlos. Aí Carlos disse, procura e Dan. Foi no início do projeto Almada. Eu fui na casa de Dan, estive lá. E Dan me pediu que eu fosse conversar com a equipe da CNPC do projeto Almada. Antes de ir a Leos. Resultado, a minha missão de Leos foi abortada. E eu acabei sendo seduzido a ficar nessa equipe. E construímos um dos maiores projetos ambientais do sul da Bahia. Fala um pouquinho sobre o projeto Almada. Almada é uma coisa interessante, Almada. O Almada começa que o título, um sociólogo, deu logo a primeira troletada. O título que é Manejo Social Ambiental. Aí o Alas já pegou aqui, ele já saiu brigando com o cara. Mas a ideia é a seguinte. Começou, nós queríamos trabalhar no Rio Cachoeira. Aí que nós fomos numa reunião de grupo. Que nós chegamos, a reunião já estava acontecendo. Já estava todo mundo mapeado. Nós não sabíamos. Aí nós entramos na reunião e foi. Escolhia, querendo trabalhar na Cachoeira. Mas a Cachoeira tinha dono. A Dona tinha dono. Só que ela tinha dono. Tudo tinha dono. Aí a pessoa viu que nós estávamos muito interessados. E falou assim. Por que vocês não fazem Almada? Almada? Eu sou da minha região. Almada, mas baixar as tabunas, não sei o que e tal. Não bora lá da Vé Almada. Aí tinha um trabalho de uma professora. Que tinha ainda nascido Almada. E feito um relato. Uma expedição e fez um relato. Nós tínhamos aprendido um elemento lá. E começamos a trabalhar. E desenvolvemos um projeto de sustentabilidade. Onde envolver todo esse grupo nosso. É impressionante. Tudo é muito grande. Só não pensa pequeno. E o projeto era salvar. Mostrar uma atuação na nascente. De um modelo. Sendo de unidade demonstrativa. Porque nós somos uma parte da CEPLAC. Então tem que ter o olho gordo do vizinho. Para poder fazer. Então tem que ter unidade demonstrativa. E nós somos uma nascente. E aí nós trabalhamos lá em cima. Recuperar nascente. Mas com essa questão do homem envolvido. Então a conscientização no produtivo. Todo esse processo. E vinha a Almadina. Que tinha uma região de gado aumentando. E que trabalhar um aproveitamento. De biliciamento de leite. Mas ela usando. Que havia muitos pecuaristas de Almadina. Que tinham vacas soltas. E vendiam leite para uma pessoa. Então nós criamos. Para poder exatamente pegar esse pecuarista. Que não tinha um pasto. E os pequenos também. Os grandes entraram. E em Coraci. Que tinha já uma diversificação. Fazia uma questão de apreciamento de polvo e de fruta. Que depois uniria. Pela experiência de Aquino. Com o leite. Que faria o rústico. Outras duas cooperativas. Uma de produção de polvo. E outra de leite. Faria depois os laticínios. E Uri Suga. Que era a grande produtora de mudas. Então essa era a ideia do projeto. E era um projeto que vinha. Tinha um grupo especial. Dentro do Ministério do Ambiente. Que cuidava desses recursos. Quem coordenava esses recursos. Era o antigo chefe da Sudene. Que o cara vai aprender a ensino. Vai cair assim de primeira grandeza. E ele foi colega de Alguim. E aqui na hora que nós montamos o projeto. A montagem do projeto. Escrever o projeto. A coisa. Quando nós saímos da reunião. Todo mundo já tinha. Nós fomos uma semana a pouco. Quinze dias. Para entender o lugar que nós íamos trabalhar. Nós só chegávamos atrasados. Nós íamos na reunião. Todo mundo com o projeto na mão. A gente pegava o último prazo. Então o cara percebeu que a equipe era muito boa. Chegaram atrasados. Não. Nós vamos receber até segunda-feira. Até sexta-feira. Mas sexta-feira. Sábado. Pode entregar segunda-feira de manhã cedo. Aí já estava. Era virar a noite. Aí estava eu e Demonstra. Vim para o CNPC. Virarmos a noite para fazer o projeto. E Aquino foi chamado. Para poder nos ajudar como maestro. Para poder. Que é um projeto de banquinho de alta. Para poder ele. Nos dar a ideia. E fechar as pontas. E o projeto ficou realmente. Um projeto complexo. Grande. E isso nós íamos sempre atrasados. Sempre atrasados. E sempre conseguindo fazer o prazo. Virando noite. E conseguimos montar esse projetão. E aí conseguimos a liberação. As prefeituras eram três. Almadina. Coraci. Itajipe seria a sede do projeto. Como a cidade maior seria a sede. E Uruçuca. Itajipe e Gilca não estavam com a conta paga. O corte perdeu. Aí nós fomos para... Coraci também não estava. Ficou com a Almadina. Almadina serviu um projeto. Onde o orçamento do município era 80, 90 mil. E um projeto que liberava 110, 120. Imagina a cabeça dos aleadores. Aquele dinheiro que era maior do que o orçamento. E a prefeita perdeu. E entrou Laudano. Oposição. E Laudano usou na campanha o nome do projeto. Esse projeto vai quebrar. É um projeto maior do que o município. Mais do que todo o dinheiro do município. Fazer aquela política. É o jogo da política do interior. É isso mesmo. E ganhou da professora. E quando chegou lá. Quando chegou. Já tinha a liberação do recurso. Aquele dinheirão. Lá na mão do primeiro meio. E ele ficou assim. Para esse dinheiro aqui. A conta para poder chegar. Com o que pagar. Fazer as coisas. E o dinheiro lá. A deus. Carimbada. E ele assim. Tinha tentado falar com ele. No primeiro meio. Não tinha tempo. Estava acertando aquela coisa de campanha. De fechado. E a gente com aquele... Tinha que começar. Porque o Banco Mundial estava em cima. Mandava um auditorio. Rapaz. Nós pegamos a turma. A gente. Precisamos. Precisamos fazer. Aí. Cada um ajudava. Cada um que ajudava. Com o que podia. O dar do carro. O dar da gasolina. A gente avançava. Ia ir na nascente. Fazer aqui. Fazer relatório. E a gente correndo. Já estava de um ano só. Tem que correr. Aí chega o primeiro auditor do Banco Mundial. Reúne o da CNPC. E ele pede as contas. E fica olhando. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Vocês já estão com 30% executado. Muito bom. Não sei o que. Dinheiro. Gasto zero. Aí ele disse. Até uma coisa errada. Eu nunca vi isso. Embora. nenhum do Banco Mundial. Eu já sou um consultor antigo. Presta o conhecimento. Vocês não é possível. Eu tenho um lugar. Você já gastou 30% e não tem nada. Aqui já tem 30% realizado e zero de gasto. Você não vai entender. Tem problema. Não tem não. Mas eu queria saber. Queria saber. Depois tomando um cafezinho. O que é uma coisa interessante. A gente terminava a reunião. Via tudo o que fazia. Ele já resolveu todo o problema. Mais alguma pergunta? Não. Nenhum. Aí ele disse. Agora. Agora há um perramão. Como se o problema do projeto é esse? É esse. Aí vocês são doidos. Vocês aí mostraram o erro do projeto? Digo. Não. Porque é erro da estrutura. Tem que ser corrigido. Nós temos que fazer assim. Fazer rapaz. Era um negócio interessante. Ele ficou um amigo nosso. E a ponto de que fez uma reunião em Prado. Para pegar todos os projetos do PED. Projeto de execução descentralizada. Para que nós pudéssemos falar da nossa experiência. Também foi a coisa diferenciada. Quando a gente fala de luta por algo maior. A gente está finalizando aqui a nossa conversa. Nosso papo. Não tem como a gente não querer saber de você. Sobre seu papo. O que é a CEPLAC? O que é a CEPLAC representa para você, Dan Lombão? Para a Cacauitura? Para o região cacaueira? Para esse segmento? Como é que você a vê nesse cenário? Para passado, presente e futuro? Eu conheci três CEPLACs. A CEPLAC da década de 70, do hall da Cacauitura. Essa CEPLAC gigante. 5 mil funcionários. E com políticas de governo bem definidas. E forma de atuação. Eu conheci a CEPLAC da transição da chegada da vassoura de bruxa. Sem recurso. E nós tínhamos colocado profissionais para entender de manejo de fisiologia. na Inglaterra, no genético e nos Estados Unidos. E botamos fome pego por uma doença que é controlada por facão. Que é na poda, no manejo. Ainda estamos lutando até hoje, descobrindo. E essa CEPLAC agora, não sei se é chamada de polimodernidade. Essa nova CEPLAC em que há uma nova direção. Em que o diretor coloca que, por ordem do que está, vem trabalhar com cacau. Eu fui tentar entender, na minha visão. Não estou contra nem a favor de nada nem de ninguém. Eu fui tentar entender e está no Ministério. A função da CEPLAC é sistemas agroflorestais. Então, não pode ser só fruto de cacau. Se a missão da CEPLAC é sistemas agroflorestais, eu tenho que entender de algo mais. Do que um sistema é uma coisa mais complexa do que apenas a cultura monocultura para a produção de um produto, de monoproduto. Então, agora, se o diretor está realmente imbuído pela dificuldade que está tendo nessa gestão de administração, o que eu não invejo, porque é uma crise que nós estamos passando, tem que renovar. Ou seja, nós estamos numa crise pior do que quando a CEPLAC foi criada. A região não pode abrir mão da CEPLAC. que dê pesquisa e extensão e fusão, porque esse pequeno não tem acesso. O jovem que poderia, pela internet, já migrou. Eu tenho que fazer ele voltar. Então, eu tenho que essa nova CEPLAC. Então, eu estou convicto do meu pensamento. Nem converso com outros colegas, porque essa pandemia não permite você ficar conversando. Mas é da minha percepção que ele está numa missão muito difícil pela falta de recursos. Mas, se ele é... Algumas pessoas falam de uma forma, eu acho que até um pouco irresponsável, dizendo que ele veio para extinguir a CEPLAC. Outros dizem que ele veio para enxugar a CEPLAC. Ele disse que veio para modernizar a CEPLAC. E, só que é o seguinte, ele deve estar numa saia justa muito grande na dificuldade que está aí. Quando ele senta, ele assume a responsabilidade do que essa cadeira traz. E a responsabilidade que eu fui, que eu aprendi, é que nós somos do governo e temos a responsabilidade com essa quantidade de agricultores. Como será? Tudo bem, ele é o chefe, ele está dizendo isso, eu acredito que ele está imbuído nisso. Mas, esse ato entre a nova CEPLAC, que o Ministério da Agricultura pediu a ele que implantasse, e essa região que nós temos, nós temos que criar uma CEPLAC dessa transição. Não é dessa forma que nós estamos vendo aí, que não é a transição. Agora, é uma dificuldade administrativa. Mas, a região precisa de algo que dê essa passagem para isso. Porque o governo brasileiro, representado pelo Ministério da Agricultura, representado pela CEPLAC, estimulou o plantio de seringueira, estimulou o plantio de dener, estimulou a diversificação, e eu vou abandonar ou eu vou fazer uma passagem gradual? Em agricultura, não tem essas passagens de um dia para a noite. Não é como um ar-condicionado que você liga e desliga ele e esquenta. É uma passagem. E eu estou com vocês num momento de transição no campo. Vamos dizer, eu dou esse exemplo. Meu pai tem 97 anos e é vivo. Minha mãe tem 96 anos. E a sucessão não aconteceu no campo. Eu estou indo lá, eu sou o motorista dele. E meu filho tem 44 anos e não assumiu ainda. Eu já tenho que pensar nos netos na sucessão da processão dela. Isso é gradual. Então, essa passagem que seja... Não sei se eu estou dando um recado para ninguém, mas é meu pensamento como servidor público, como professor universitário, a serviço da sociedade. Essa formação que eu tenho foi paga pela sociedade. E eu digo assim, então, se eu pudesse falar com a ministra, com o presidente, porque eu imagino que o Valdez está recebendo ordem como para conduzir o processo, e ele não é de Cacau, ele é de outra área. Então, imagino qual a dificuldade. Meu Deus, que dificuldade ele não deve estar tendo para compreender tantas nuances. Mas eu diria, vamos dizer, Bolsonaro. Bolsonaro, a graduação precisa ser feita de forma ordenada, lenta, gradual, na velocidade que é capaz de absorver. Porque se você abandona, e a responsabilidade pelo social? E o que está se falando de sustentabilidade? E os contratos que o governo brasileiro assinou com o mundo, em termos de conservação dos recursos naturais, em termos de inclusão socioprodutiva, de tudo que está aí, e que nós podemos fazer com maestria, vai ser jogado na lata de lixo? Então, é isso que eu falo assim. Então, não é contra, é a defesa de um novo pensar. Um pensar desse momento de transição entre uma coisa e outra. Então, também, assim, desculpe essa forma de falar, porque eu fui criado nessa região, vi na CEPAC como elemento, eu fui formado profissionalmente, e fui pago, fui pago pela sociedade para servir. Então, eu dei à sociedade muita coisa, recebi mais do que eu dei. Então, imagina encarnacionista, sair daqui com débito. É a sociedade tanto. Não posso. Então, assim, eu acho que nós temos, ainda temos muita coisa a fazer. Ainda podemos fazer muito. Esses senhores velhinhos aí do CEPAC têm um conhecimento acumulado muito grande. Para fechar, para você ver, nos Estados Unidos, um colega meu, que eu ia fazer meu doutorado na Alemanha, ele foi para os Estados Unidos, ele falou, ele já tinha um cabelo branco, ele falou, ele pequeno tem cabelo branco, ele falou, não, estou assistindo a aula aqui de um professor, que ele só dá uma hora de aula, uma vez por mês. E ele, a aula dele, ele fala o que ele quiser. Não tem programa, não. Ele falou assim, porque é, na verdade, o cara experiente, podendo falar. Podendo falar, podendo dizer. E outra coisa, contraditório não é ser inimigo. O que mais nós temos na área ambiental, é ser contraditório. E é aí que a gente aprende. E é aí que a gente aprende. É aí que a gente sai. Que a gente cresce no processo. Exatamente. Porque é a junção da experiência, a junção do pensamento, tendo que vários pontos de vista convergindo no mesmo objetivo. O desenvolvimento da região cacaueira, a preservação ambiental, o desenvolvimento de todo esse conceito e a permanência desse legado que você deixa aqui, imortalizado na TV Cacá e inúmeros outros instrumentos de comunicação que, com certeza, nós iremos transmitir e difundir reconhecimento, legado e história. E eu quero agradecer pela tua disponibilidade, pela tua humildade de transmitir esse conhecimento ao Brasil, ao mundo e fazer com que esse perpetue essa ideia de conservação produtiva e da nossa cabruca. Obrigado pela oportunidade de a gente abordar com leveza assuntos realmente sérios, profundos e que, às vezes, a gente não tem todo o conhecimento ainda para poder arrumar soluções perfeitas, mas de fazer parte desse processo. Muito obrigado mesmo. Eu até vi uma charge de alguém que dizia o seguinte, um desenho que ele mostrava o crescimento da produção de cacau, a queda, a chegada dele, quando ele chegou aqui, a região cresceu, aí depois começa a cair, aí alguém fez aqui fora que eu aposentei. Então, nós podíamos fazer uma analogia a vocês aqui. Vamos ver o que a região muda a partir da chegada dessa forma nova e apresentar os problemas e as soluções da TV Cacau. Não esquece de deixar o seu like, deixar a sua inscrição no nosso canal e nos seguir na rede social, o Instagram, arroba TV Cacau, que tem sempre esses conteúdos que vão fortalecer a nossa cacauicultura e todo esse conhecimento que está em volta dela. Até a próxima! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON